Mensagem para um dia melhor. Mensagem para um dia melhor. Quando você sempre tem medo de tomar uma decisão errada, você está constantemente antecipando o fracasso. Atrasar ou evitar uma decisão por causa dos problemas que podem ocorrer, coloca você numa posição negativa. E quando controlado pelo medo, você focaliza somente o lado negativo. Quando evita tomar uma decisão, você se transforma em observador passivo e vítima. Sucesso e conquista surgem da ação. Lembre disso. E para agir, você deve primeiro decidir se agir. Não deixe que o medo te tome, né? Ou medo de tomar uma decisão errada o obrigue a não tomar decisão alguma. É. Muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente tem medo de agir, a gente tem medo de tomar uma decisão. E aí a gente não toma nenhuma decisão. Fica lá, nem lá e nem cá. E é bem provável que você não tome uma decisão perfeita. Sim. Em vez da perfeição, procure tomar a melhor decisão possível, baseando-se nas informações disponíveis no momento e na direção que você mesmo havia pré-estabelecido. Então vamos lá. Levante a cabeça, tome a decisão. Haja. Haja. E se acontecer de tomar uma decisão errada, você tem todas as condições de entender isso e fazer as correções necessárias. Você tem todas as condições de parar, olhar para trás, começar de novo. Torne-se um participante positivamente ativo do seu próprio futuro. E decida, decida o que tem que ser feito e faça. É uma frase que eu gosto muito. Eu uso bastante, inclusive, para quem me segue no Instagram. Criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. E decida, 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 dec